Olá, Jorginho Dois! Tudo bem? Vamos fazer a pochila? Vamos pegar a pochila lá na página 51. Cinco, um dos dedinhos lá em cima. A carta do infantil 4. Você e os colegas escreveram uma carta contando o que gostaria que fosse diferente na cidade. Qual é aqui a carta que eu escrevi? Então, pessoal, se você estivesse aqui na escola com a gente, a gente ia escrever uma carta contando o que a gente gostaria que fosse diferente na nossa cidade, o que a gente gostaria que fosse mais limpo, o que a gente gostaria que estivesse diferente do que poderia fazer na nossa cidade. Então, vamos retornar um pouquinho da semana passada. Semana passada, nós fomos a alguns pontos da cidade de Ujibuçu e de Ujimirim. E nós observamos como que estava a limpeza. Tinha lixeira? Não tinha lixeira? Como que estava? Vocês gostaram? Então, depois que a gente viu tudo isso, a gente teria que escrever, então, uma carta para contar o que nós gostaríamos que fosse diferente, o que nós já vimos, o que a gente não quer mais e o que a gente queria que estivesse na nossa cidade, que não tem. Muito bem. Como não é possível fazer essa carta? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar nesse espaço da mochila o que você gostaria que fosse diferente na cidade. Pede ajuda para o adulto, aí para a mamãe, para o papai. Quem está com você? O que eles gostariam? Eles conhecem bem a cidade. Quais os pontos que precisam ser melhorados na cidade? Eles podem te ajudar a fazer um desenho bem legal, certo? Então, nessa parte, nós vamos fazer um desenho que, olha, o que fosse diferente na cidade, o que você gostaria que fosse diferente, certo? Muito bem. Lá embaixo, marque o nome do destinatário. Você conhece essa pessoa? Que trabalho ela faz? Converse com a sua turma sobre isso. Pessoal, quando a gente precisa pedir alguma coisa para o nosso município, a gente precisa pedir para quem? Quem é o responsável para a cidade para fazer essas coisas? Alguém sabe? É lá na prefeitura. É o prefeito, são os vereadores. Então, se a gente fosse escrever essa carta, a gente teria que entregar para quem? Lá para o prefeito, né? O que a gente gostaria que mudasse na nossa cidade? O que ele pode melhorar? Então, seria lá na prefeitura. Então, quem, olha, marque o nome do destinatário. A gente não tem o nome, porque nós não vamos, na verdade, enviar lá na prefeitura. Então, para vocês só saberem. Seria lá na prefeitura o prefeito ou o vereador. Certinho? Muito bem. Que trabalho ele faz? O que será que essa pessoa faz? O que é que faz o vereador? O que será que faz o prefeito? Ele tem que cuidar de onde? Da nossa cidade, não é verdade? Será que eles estão cuidando direitinho? A gente pode fazer tudo isso com o desenho. Certo? Muito bem. Agora, nós vamos para a próxima parte. A página 52. O envelope. Lá na aprendizagem ativa, vocês aprenderam o que é uma carta, o que é um envelope, onde vocês têm que colocar esse envelope. Mandar para onde? Para o correio. Certinho? Muito bem. Então, com o dedinho lá em cima. O envelope. Você e os colegas preencheram o envelope onde a carta foi colocada. Agora, escreva no envelope abaixo as informações que eu usar. Pessoal, para a gente colocar uma carta no correio, a gente precisa do nome da pessoa para quem a gente está enviando, precisa do endereço, cidade, estado, o set da cidade. E aqui tem o envelope. Então, como a Dilma já falou para vocês, a gente tem que pedir para quem para fazer as coisas na cidade? Prefeito ou vereador. Onde eles trabalham? Onde eles ficam? Na prefeitura. Certinho? Então, muito bem. Então, nós vamos mandar para quem é essa carta? Lá para a prefeitura. Então, a turminha de Mojimirim vai colocar o endereço da prefeitura de Mojimirim. E a turma de Mojigossu de Mojigossu. Certinho? Quem não tem? Então, eu vou escrever no envelope de Mojimirim e de Mojigossu. Certinho? Pessoal, então aqui nós vamos preencher o envelope que é para o destinatário. Então, nós vamos fazer primeiro o envelope. vocês vão escrever na sua conchila. Eu escrevi no envelope porque eu preciso de dois. Tá bom? Então, você que é de Mojigossu, você vai copiar esse daqui. Prefeitura, rua, José, Colombo, 235. Note que é uma palavra abreviada. Se vocês também colocarem lá no Google, você vai conseguir encontrar o endereço da prefeitura. Certinho? Então, pausa aí o seu vídeo. Copia o endereço aqui na conchila. Combinado? Muito bem. Agora, a turminha de Mojimirim. Então, nós vamos, pode pegar o outro envelope. Você também, turminha de Mojimirim, vai escrever na conchila. Então, pessoal, nós temos dois endereços. Mojimirim e Mojimirim e Mojimão Sul. Eu preciso colocar todos esses dados, que é o nome da rua, o número, o bairro que fica, a cidade, o CEP, o estado. Por quê? Porque se eu não colocar esses dados, o carteiro não vai conseguir encontrar o endereço. Então, eu preciso ter todas as informações no envelope. Se você for mandar uma carta para um amigo, para um parente, também precisa de colocar todos esses dados. Combinado, então, aí? Pessoal, agora, estou com os dois envelopes que eu escrevi. Vou fazer de conta que eu vou lá no correio. É onde a gente coloca as caras. Porque eu chego lá no correio. Olha quem é isso aqui. Eu vou colocar selo. Preciso comprar um selo, olha. Vou colar o meu selinho e vou colocar lá no correio. Correio. Vou colar minha carta aqui. E o correio vai fazer o quê? Ele vai separar essas cartas, vai pegar os carteiros e eles vão distribuir nas cidades. Aí vai chegar lá no seu destino. Tchau, tchau. Muito bem, pessoal. Página 53. A entrega da carta. Número 1. Como foi a entrega da carta? Via correio ou em mãos? Pessoal, via correio é quando a gente entrega lá no correio. A gente coloca a nossa cartinha lá. Então, a gente não vai entregar para a pessoa. O carteiro vai entregar a nossa cartinha. Certo? E em mãos? Em mãos é quando eu escrevo uma carta e pego. Em mãos da pessoa. Por exemplo, eu, a Tia Rose, fiz uma carta para a Tia Thaís. Então, vou entregar na mão da Tia Thaís. Aí não foi pelo correio, foi na mão. Por isso que a gente coloca em mãos. Certinho? Então, muito bem. Então, o número 1. O que eu, a Tia Rose, fez com as suas cartinhas? Eu coloquei no correio. Porque a gente fez o quê? Uma brincadeira, né? Não faz de conta que eu tinha ido lá no correio, colocada a cartinha. Então, nós vamos fazer um X aqui, olha. Via correio. Combinado? Muito bem. Número 2. Cole fotografias que mostrem como foi a entrega da carta. Então, pessoal, se vocês estivessem aqui na escola, a gente realmente iria fazer uma carta. A gente poderia ter colocado lá no correio, ou a gente poderia ter ido lá na prefeitura e entregar essa carta. Mas, com a pandemia, isso não é possível nesse momento. Então, o que faz de conta que eu coloquei no correio, você também pode fazer de conta você entregando a sua carta lá no correio. Certinho? Pode desenhar você entregando a cartinha, então, no correio. Combinado? Muito bem. Terminou? Fez o desenho? Um desenho bem bonito, bem colorido? Nós vamos para a nossa lição de casa. Lá no final, é o exercício em casa 7. Do que mais gosto em minha cidade? Do que será que eu mais gosto da minha cidade? Faça um desenho que represente o que você mais gosta em sua cidade. E que não gostaria que mudasse. Então, eu vou procurar uma coisa que eu gosto muito da minha cidade e que eu não gostaria que mudasse. Qual o ponto da cidade? Olha, nós mostramos também já alguns pontos da cidade, daqui de Mojeguaçu, de Mojeguirim. Onde você gosta de passear? O que você gosta de fazer na sua cidade? Você não gostaria que mudasse. Permaneça esse lado. Pede ajuda para o pai, para a mamãe, para um adulto, para ver o que vocês mais gostam. Aí vocês podem fazer em família. Um ponto da cidade que vocês mais gostam. Certinho? Um beijo e até a próxima.